A lagartixa e o gato tava conversando, né? O gato lá na árvore de boa, e a lagartixa embaixo conversando com o gato. A lagartixa, aí gato, beleza? E o gato, o gato meio assim já, né? Muito doido, né? Beleza, lagartixa? Aí deu cid na lagartixa. Aí o que a lagartixa fez? Foi lá no lago tomar uma água. Falou, gato, vou lá tomar uma água. O gato falou, demorou, vai lá, meu amigo. A lagartixa foi lá no lago e encontrou com jacaré, com uma coste. Aí o jacaré viu a lagartixa de longe. E aí, lagartixa, quanto tempo? Que saudade, amigão, que saudade. E a lagartixa, que saudade também, jacaré. Como é que você tá? A lagartixa falou assim, ô jacaré, você nem sabe quem tá aí conversando comigo, jacaré. Quem tá aí conversando com você? O gato, muito doido, hein? Aí o jacaré falou, então vou lá trocar uma ideia com ele. Aí já vai lá, o jacaré. E olha pra cima. E aí, gato, quanto tempo, beleza? Aí o gato olha pra baixo assim e fala, Não, lagartixa, você tomou água pra caramba, meu. Não, uau.